Tem versão, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia Caixa, a emoção do narrador que transmitiu mais uma noite histórica para o povo alvinegro. Fala aí, voz da massa. Não é fácil, mas quartas de final da Copa Libertadores, já com o River esperando lá na outra ponta, o Atlético jogou muita bola hoje. E jogou os 90 minutos, a entrega do Galo, a gente vê lances aqui, o Lianco, o Alonso, o Franco, o próprio Fausto Vera muito criticado nos primeiros jogos, jogou muita bola hoje. O que o Scarpa jogou foi brincadeira, a Arana e o Atlético mostra realmente que é um time muito forte. É lógico que a gente estava preocupado com o jogo, ninguém ganha de véspera, ninguém vai falar aqui que está certa a classificação e foi difícil, foi a conta do chá. Foi 2x0, por quê? O Atlético tem Davidson, que entrou inspiradíssimo para fazer dois gols, e tem Hulk, que tinha perdido o primeiro tempo, veio o segundo tempo tentando fazer alguma coisa com muita dificuldade, cai para ele a bola aqui, 40 e lá vai cacetada, ele tem a calma de levar para a perna esquerda, de cruzar e o Davidson desviar e fazer o 2x0 para o Galo, que explodiu aqui a Arena MRV. O Galo avança, mesmo com o Hulk tendo perdido o pênalti no primeiro tempo, o Paulinho tendo perdido dois gols que fatalmente qualquer outro jogador ali faria, o Hulk naquela situação, o Vargas naquela situação, o Scarpa naquela situação, mas o Atlético contou com isso também, com a sorte e com a competência de ter um Davidson e de fazer um 2x0 aqui para a explosão total da torcida atleticana. Então o Atlético hoje que me parou na rua, estava preocupado com o Fluminense, vamos continuar agarrado no terço, rapaziada, porque agora é horrível.